Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E é a verdade. A vez me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença. E nenhuma culpa das de que o acusais acham neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo, ei, pois. E soltá-lo, ei. Como de costume, nessa época do ano, o prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem, Barrabás. O que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o. Crucificai-o. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai-o. Concordatatou. Concordatou. Concordatou. Concordatou.